olha a altura disso gente olha lá london bridge ao fundo do rio thames lá embora que nós estamos no edifício mais alto de londres há um espetáculo chama The Shard E aqui você vai dando a volta Olha que bonita a estação É esta A estação do London Bridge E vai embora Gente, essa cidade é muito linda, né? Seja sincero Aqui é o virtual E aí? O que é isso? Obrigado.